Eu tenho literalmente 24 horas pra fugir desse serpentário com esse animalzinho lindo que tá aqui comigo. Olá, eu sou o Richard Rasmussen e nós estamos na casa dos bichos dentro do meu serpentário. E você, para mim, tem um desafio. Nas próximas 24 horas, para sair daquela porta ali atrás, você vai precisar abrir aquela caixa. Aquela caixa tem três cadeados e ainda um código. As chaves daqueles cadeados estão espalhadas por aqui, dentro desse serpentário. E o código pra abrir a maleta não está aqui dentro. Ou seja, você, meu, você vai ter que sair, buscar lá no aviário esse código e passar pra ele esse código. Porque você não vai poder sair daqui. Você tem 24 horas pra poder resolver esse enigma. Te vira, meu filho. Que comece os jogos. Ou seja, meu, se você não conseguir pegar o código, não vai adiantar de nada eu pegar as chaves, meu. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, eu, 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 eu sou o rei da nave. Eu não conheço muito bem. Bota aí pra ficar tranquilo. Tem uma serpente gigante ali, meu. Ó, se eu chegar aqui e se eu não estiver mais aqui, eu já sei que ela escomeu você. Então tá bom. Então corre. Vai. Tá, galera. Agora a cobra tá acordada ali me vendo. O que que eu faço? Meu Deus. A caixa tá ali. Eu tenho que pegar a caixa dessa cobra do tamanho do universo. Eu tô imaginando essa cobra abrir na boca e vindo pra cima de mim. É isso. Como eu vou sair daqui pra achar as outras chaves? Tem que achar a chave pra sair daqui. Começa assim. A chave tá aí, ó. Bem, bem nesse... Nessa curva da cobra, meu. Tá vendo? Vai dar a cabeça. Mas e agora? Como que eu vou fazer pra pegar? Esse é o desafio. Vai ter que primeiro buscar essa chave. Não, eu não vou conseguir enfiar a mão ali. Olha como que ela tá olhando pra mim. A tua mão tá protegida. Mas eu vou na lateral, né? Eu não vou pra assustar ela, não. A cabeça dela assim. A cabeça dela tá aqui. Tá, na oríde. Só pra você ver que ela não vai fazer nada. Mas e se pegar no olho dela ou não vai? Esse é o bolete macio. Vai lá. Ela não vai te ficar. Não vai morder. Pronto. Vê como ela vai afastar? Ela vai afastar. É isso que eu tô falando. Pronto. Aí. Pronto. Pode ir, pode ir. Agora é a hora de você enfiar com a mão aí e pegar a chave. Pega a chave. Aí. Vem pro outro lado. Ela quer fugir. Tá vendo? Ela não quer saber de você. Pronto. Vai pra lá. Vai pra lá. Essa é a hora boa. Agora vai com a mão lá. Lá do tamborete. Mas tá onde que tá? Meu Deus. Pronto. Tá aí no meio. Tá aí no meio. Tá aqui? Ah! Afasta ela. Agora tá de boa. Nossa, galera. Ai, ai. Tô vendo a chave, pá. Tá aqui? Tá aí, tá aí. Ah, isso, isso. Yes! Yes! Foi. Ah, graças a Deus. Foi bem. Só tem um problema. Ah? Você passou por tudo isso e esqueceu a maleta? Pô, meu. Não, Luigi. Agora é com você. É sozinho, tá? Tá. Não, Luigi. Espera aí. Mas a maleta, eu tenho que pegar. Me ajuda sim. Gente, tô com uma galinha gigante aqui. Finalmente peguei. Agora é só achar o código, mano. Onde será que vai estar? Mano, isso daí nem é uma galinha, velho. O que que é isso? Deu um emu. E cadê as aves? As aves daqui nem um aviário, velho. Isso daqui é uma fazendinha. Tá no lugar errado. Putz. Me leva lá, meu nome. Bora lá. Bora lá. Eu te levo lá. Obrigado, viu, camarada. Puxa. E agora? Eu tô sozinho agora, galera. Agora eu tô sozinho. Preso com essas cobras aqui. Tem aquela ali que tem uma cara da cobra do Harry Potter. Meu Deus, mano. E o meu tamborinho foi pra ali. Tá. Agora eu tenho que pegar. Oi, cobrinha bonitinha. É, você foi legal. Só pra pegar aqui, tá bom? A outra tá ali, galera. Olha ali. Calma, calma. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Eu tô tranquilo, cobrinho. Eu tô tranquilo. Fica quietinho aí. Eu só quero pegar aquilo. Eu só quero pegar minha caixa. É a única forma de eu sair daqui, tá bom? Só vou pegar a caixa. Nada demais. Nada. Na... Ó, ó. Ó. Fica quietinho. Tá bem, lá. Não. Ai. É. Pega o meu tamborzinho. Ai. 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 O tamanho dessa cobra. Se vocês assistiram, você sabe que o Richard me desafiou pra espionar e invadir a casa dele sem ninguém me ver. Então, se você não assistiu, clica aqui no card pra você ver. Mas eu consegui a caixa. Eu tenho que achar as outras chaves desses cadeados pra eu conseguir sair daqui. Ai. Não é possível que ele colocou aqui dentro. Aqui é o último lugar que eu vou querer olhar. Eu acredito que ele só vai colocar em lugar que tem cobra. Porque ele já viu como eu fiquei com medo de cobra aqui dentro. Ou seja, a ideia dele é realmente deixar os negócios mais difíceis. O difícil daqui é o aviário. Agora, o que você tá procurando, eu não sei, hein. Se vira aí. Agora eu sei. Pera, você vai me deixar sozinho aqui? Se vira aqui, pô. Então. Vamos lá, vamos lá. Eu falei que eu sou o rei dos passos. Não tem nenhum. Eu não tinha visto aquela cobra ali. Não, rapaz. Será que tem um aqui? A meu ver, isso aqui não tem nenhum animal. Vou tentar entrar. Beleza. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Tô fazendo um balançando aqui pra ver se faz algum barulho de metal, entendeu? Mas só que não. Que susto. Era só uma folha. Olha aí, câmera. Tá me tirando. Tá dando pra ver ali? Bem, 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 bem. Olha aqui. A chave tá no pescoço do tio ali, mano. Oi, tiozinho. Tudo bom? Eu tenho um tio também. Eu preciso dessa chave aí, sabia? Se você puder me ajudar, eu te dou algo em troca. Mas, no caso, eu preciso saber do que você gosta. Pelo visto, eu gosto de dormir. Eu posso te dar um travesseiro. Bem confortável. Duas horas depois. Eu acho que dá pra pegar aqui. Tá caindo, câmera? Ah, ele tá dormindo. Ele tá de boa. Ah, não é possível. Dois mil anos depois. Olha, galera. Pra quem não sabe, um dos animais que eu tenho mais medo são os répteis e os anfíbios. Literalmente. Essas são as classes de animais que eu tenho muito medo. Répteis só tem lixo nesse lugar, velho. A chave tá bem ali. Como que eu vou pegar? A carinha tá de boa. Olha o lagartão. Oi, bonito. Tá bem? Não, mas é isso. Eu vou ter isso aí. Primeiro cadeado, aberto. Se o Biel conseguisse achar o código já, velho. A gente abri aqui, eu tentava pegar a chave. Mas ele nem aparece. Eu nem sei que eu tenho Biel. A estratégia é a seguinte. Fingir que sou uma pedra pra ela... Eu achei que eu tava sonhando que eu tava num lugar cheio de cobra. Ainda bem que era só um sonho, viu? Ai, ai. Ah, eu não sei. Só sei que apagaram a luz aqui quando eu tava dormindo. Entendi foi nada. Dei uma cochilada. Velho, hein? Um bichão aqui gigantesco. Tamanho... Ué, ué. Pera aí. Eita, pega. Calma aí, minha filha. Ó. Boquinha sagaz. Agora, eu só sei que ali tá a chave. Mas como que eu vou entrar lá? Olha lá. Olha. Ah, tenta fugir. Se isso aqui fugir, meu filho, eu tô lascado. E eu queria entrar lá pra pegar essa chave. Será que você deixaria, por favor? Tá, galera. Deixa eu ligar a luz aqui. Agora, ei, você. Eu vou ter que entrar ali pra pegar a chave ali. Eu vou é dormir. Vai lá. Vai lá. Isso. Eu tô começando a gostar desses bichos. E... Mais um cadeado, galera. E também a senha. E eu queria saber cadê o Miguel, velho. Porque até agora ele não chegou aqui com essa senha, mano. Eu já tô aqui um tempão esperando. A última chave está dentro de uma caixa de uma serpente que morde muito. Essa é a única caixa que eu ainda não abri. E ela tá aqui de boa. Ai, meu Deus. Mano, olha onde que tá a chave, mano. Ah, não dá, velho. Oi, cobrinha. Oi. Oi. O que você viu? O que susto, velho? Tá bom. Cobrinha, isso é legal, né? Isso é a calminha. Ai, gente. Ela tinha falado que se ela picar, ela não sabe se essa é ou não é. Ai, mano, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, pra quem me conhece, sabe que aqui em casa todas as minhas serpentes são regulares e nenhuma delas é peçonheta. Mas ninguém falou isso pro país, não é verdade? Não, então deixa ele se virar. O que que colocaram tão perto da boca dela? Só pra me picar mesmo, né? É a famosa mordedura. Ai, mordedura. Mordedura? É, galera. Pelo visto, eu nunca mais vou ver o Matheus. Não, não, não. Psh, mano. O que que é isso ali? Vem cá. Vem, vem cá, vem cá, não gosta, vem cá aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá, não, 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 não. Não, 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 por favor, preciso de você. Me ajuda aqui, acompanha ali. Fica aqui que eu vou pegar a chave aqui. Fica aqui que eu vou pegar a chave aqui. Tô, vamo lá. Você me pica, você me pica. Uuuuuh. O último, o último cadeado. A última chave. Os três cadeados foram abertos. Encontrei as três chaves. Não, não, não. Não, não, eu sou bonzinho. Ah, peguei. Finalmente. Finalmente, meu camarada. Agora só falta a senha. Que o Bial não chega. De jeito nenhum. Adeus. Adeus, deu certo, deu certo, deu certo. Deu? Eu? A senha é 7, 7, 0. O que? 7, 7, 0? Tá. 7, 7, 7, 0. Deu certo, o que que deu? Porra, tô achando. Abri, abri, abri. Não consegui. Não, vai. Isso, mano. É, saudade de você, cara. Eu já lembro de todo mundo. Tinha uma cobra que mordinha, cara. Tinha, que mordinha. Também. Tinha que arrastar uma cobra com o lado. Eu tive que tirar uma chave debaixo de uma cobra amarela gigante que alguém jogou a chave bem no meio dela. Eu vi uma árvore desse tamanho aqui também. Desse tamanho? Era uma galinha gigante? É. Era uma galinha gigante. Mas Richard falou que não era não. Não era. Consegui, Richard. Consegui. Parabéns, parabéns, Matheus. Mas eu vou te confessar que foi um dos atos mais difíceis mesmo. Eu empreendi um dos maiores medos, que é o meu medo que eu tenho de réptil, anfíbio. Eu tenho medo. Você superou seus limites. Superi. É exatamente isso que eu quero fazer. Agora está pronto para o terceiro passo. É claro. Você vai me acompanhar no meu dia a dia como apresentador e como biólogo. Você está pronto? Estou prontíssimo. Depois disso. É? Depois disso não tem mais nada que me assuste. Bora, Gil. Tamo junto. Bora lá, então. Música Música